Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Olha, eu vou trazer uma lista de jogadores aqui pra vocês e a gente tem que entender o que esses jogadores têm em comum. Vocês têm que me responder mesmo, respondam aqui nos comentários. Estevam do Palmeiras, Ferreirinha do São Paulo, Wesley do Inter, Luiz Fernando do Atleta Bonense, que faz um belo campeonato brasileiro, Barreal do Cruzeiro, Bernari Huck do Galo, Arrascaeta do Flamengo, Pikachu do Fortaleza, Rony do Palmeiras, Biel do Bahia, Keno do Fluminense, Vitinho do Bragantino, Marinho do time do Fortaleza, Oscar Romero do Botafogo, Luciano do São Paulo, Moisés do Fortaleza, Bruno Henrique do Flamengo e Maurício do Internacional. Vocês sabem o que esses jogadores têm em comum? Todos, todos, no campeonato brasileiro, geraram menos situações de gol que Thomas Coelho. Todos geraram menos situações de gol que Thomas Coelho. E a gente tá falando aqui de Hulk, a gente tá falando de Bernardo, a gente tá falando de Bruno Henrique, a gente tá falando de Luciano. Jogadores relevantíssimos em outros times e que eu tenho certeza que se o torcedor do Atlético me recebesse a pergunta Porra, Luciano Coelho, Bernardo Coelho, Wesley Coelho, Ferreirinho Coelho, todos escolheriam os outros jogadores, não os jogadores do Atlético. É o primeiro ponto que eu trago aqui e acho que não deixei de ser um ponto relevante. Agora vamos pra outro ponto, que é em relação aos 10 pontas que mais criaram situações de gol no campeonato brasileiro. Savarino do Atlético Mineiro, o primeiro. Alerro Cruz, o segundo. Jogador do Atlético-Nense. Escarpa do Galo, o terceiro. Luiz Araújo do Flamengo, o quarto. Sotildo do Grêmio, o quinto. Wesley do Corinthians, que já saiu o sexto. John Larias e Elinho empatados em sétimo. E empatados em oitavo lugar, Luiz Henrique do Botafogo, que pra muitos o melhor jogador do campeonato brasileiro, junto a ele, Thomas Coelho. Mas qual é o ponto que a gente pode debater envolvendo os 10 pontos que mais criam no campeonato brasileiro? Que o Coelho tem a menor minutagem. Que o Coelho é um jogador que precisa de menos tempo pra criar uma chance no campeonato brasileiro. Ah, Thiago, mas para por aí. Tá se destacando só no campeonato brasileiro. Líder de assistência na Copa do Brasil. Segundo ponto é que mais criou situações de gol na Copa do Brasil. Sabe? E ainda, temporada com mais participações em gol. Na temporada. Na toda, é que ele mais participou em gol, óbvio, né? E se você pegar o número de assistências de 2022 e de 2023, você empata com o número de assistências da atual temporada de Thomas Coelho. Então, assim, Thomas Coelho virou assunto sério no clube Atlético Paranense. Thomas Coelho virou assunto sério dentro da realidade do Atlético. E Thomas Coelho virou assunto sério dentro da realidade do futebol brasileiro. Hoje, eu acho que a gente pode tirar um recorte da temporada do Coelho e comemorar que é uma temporada bem sucedida. Hoje, eu acho que a gente pode tirar o recorte da temporada do Coelho e dá pra dizer que mesmo na bagunça que o Atlético viveu, é uma temporada que a gente esperava que o Coelho estivesse lá em 2022, quando foi o primeiro momento dele como jogador do Atlético. Então, é um sentimento de um jogador que evoluiu, que se desenvolveu. E, cara, vamos ser sinceros. Hoje, o Coelho é um dos pontos mais criativos do futebol brasileiro. O jogo contra o Criciúma ficou muito claro que, no momento em que o Atlético era sufocado, o Coelho era um ponto de lucidez jogando numa posição diferente. Porque ontem, no segundo tempo contra o Criciúma, o Coelho não foi um ponto. Ontem, o Coelho virou um camisa 10. E foi uma peça muito importante puxando contra-ataque. Foi uma peça muito importante criando situações de gol, como bota o Felipim na cara do gol. Querendo ou não, gostem ou não, o Coelho não está jogando muito. Gostem ou não, o Coelho é uma das nossas principais esperanças para sair até o final de temporada. Por quê? O que mais me chama atenção nesses números e nesse momento que o Coelho vive é o seguinte, Pá, o Coelho tem uma versatilidade de criar chances muito grande. Porque quando você tem uma estatística muito acima da média de um jogador, eu fico pensando, puta, aquele jogador tem um contexto muito bem definido e a partir desse contexto ele se sobressai. O Coelho não. O Coelho tem um leque de criar oportunidades muito bom. Então, o Coelho tem um contra um. Um contra um dele é muito bom para gerar situações. O Coelho tem cruzamento. Quantos gols o Atlético já não fez nessa temporada com cruzamentos do Coelho? O Coelho tem essa capacidade de vir para dentro, seja para puxar transições, seja para trabalhar um pouco mais por dentro, como foi a assistência dele para o gol do Esquivel contra o Raio Juliano. Então, o Coelho, o disparado é o nosso ponta mais habilidoso e ainda está se tornando o nosso ponta mais criativo, porque ele está juntando essa habilidade a menos decisões burras. E muito pelo contrário, hoje dá para dizer que o Coelho, e eu acho que esses números deixam muito claro, ele está cada vez se tornando um jogador mais inteligente. Ele está cada vez se tornando um jogador mais pronto para tirar coelhos da cartola. E, desculpa, gente, um jogador criativo, ele pode até ter momentos de errar uma decisão ou outra, mas não dá para taxar ele de um jogador puro. E o Coelho vem sendo um jogador extremamente criativo. O Coelho vem sendo um jogador que vem gerando um efeito muito, muito, muito legal nesse cenário de criar oportunidades, de ter um leque de tirar coelhos da cartola. Então, assim, pensando nessa final de temporada, mas pensando na temporada que vem, o Thomas Coelho hoje, para mim, é um titular indiscutível do Atleta. E é muito doido, porque foram muitos altos e baixos até ele chegar nesse nível. Mas o amadurecimento do Coelho dá para dizer que valeu a pena esperar. O amadurecimento do Coelho dá para dizer que se tornou uma peça coletiva e individual muito acima da média. Coletiva por essa capacidade absurda de dar assistências e criar situações de gol. Já são 11 assistências na temporada e infinitas chances criadas. E individual, porque ele potencializa o jogo dele a partir do momento que, por exemplo, hoje a falta do Coelho é extremamente sentida. Então, assim, é coisa séria. A temporada do Coelho é coisa séria. E me faz lamentar muito a temporada do clube, da instituição, que a gente está perdendo, por exemplo, uma baita temporada do Coelho. A gente está perdendo uma baita temporada dos Apele. A gente está perdendo uma temporada de recuperação absurda do Julimar. A gente está perdendo uma temporada de surgimento foda do Mikael e do João Cruz. Então, assim, é uma temporada para o Atlético que tem grandes histórias. Só que o desempenho que o time vem tendo abaixa o nível da potência que são essas histórias, porque, óbvio, no final das contas, o Atlético é mais importante que todos esses caras. Mas acho que a gente precisa ressaltar, acho que a gente precisa destacar, acho que a gente precisa pontuar e sempre estar dando muito valor para esses caras. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.